Música Começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho Ai ai Pra quem viu ontem aí, tá ligado? Ontem a gente acabou dormindo aqui nas toras, tá ligado? Dormimos aqui na tora Não deu muito certo, o que a gente foi tentar fazer ontem Tudo deu errado, tá ligado? Tudo deu errado, não tive o que fazer A gente acabou dormindo aqui mesmo, aqui no meio das toras Alguém já pegou minhas toras aqui de noite, tá ligado? Enquanto eu tava dormindo Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Se tá chegando aí no canal agora Tem live todos os dias, 18h30 aqui no canal E também os vídeos tá saindo às 11h30 aqui no canal Pra quem joga, você só vê vídeo, gosta de ver live, tá aí os dois É o seguinte, mano Vamos descer, que a gente tem que ir lá pra cidade Que eu tô sem dinheiro, tô sem comida aqui, ó Ai, vamos destrancar Vambora, mano, é o seguinte, minha bike tava aqui Por que minha bike tava aqui? Enquanto eu tava dormindo, eu pedi um mecânico pra ir lá na minha casa Ele pegar minha bike e deixar ela aqui, tá ligado? Pra quando eu acordar, ela tá desse jeito aqui, esperando eu Então, vambora, mano Vamos descer pra gente não pegar a pé Porque é que tá cheio de pernilongo Tô todo picado, mano Tô meio muita picada aqui, véi Vamos descer e vamos pra cidade lá, mano Ó, cheio de polícia lá dentro Lá, 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 lá Olha os polícias, olha os polícias, véi Será que eles deixam encher de garrafinha de água aqui, véi? Deixa eu ver, eu tenho garrafa de água aqui, mano Opa, doutor Ô, doutor Doutor, bom dia, bom dia Deixa eu perguntar, eu tô com uma garrafinha baseia aqui Será que eu posso usar aí não pra encher a garrafinha de água? Vou encher a pilão também, já tem Pode sim, chega aí Aí sim, doutor É que tipo assim, não é indireta, mano Tipo assim, a gente paga imposto mesmo, tá ligado? A água que tá ali dentro é nossa, não é não? Não, pode, pode É isso, cara É isso, é isso, cara É, seu salário é nosso Exatamente, mano Boa tarde, policial É isso Tá aqui dentro, aqui, cadê ele? Entrou aqui dentro já? Tô aqui, tô aqui, tô botando aqui, pô Cuideira, meu cara tá fora Ele tá fora também Não, pô, tô colocando aqui, tá vendo não? Cidadão, você tá drogado, cidadão? Não, doutor, tá doido, doutor Você tomou cachaça, cidadão? Não, não uso nada disso aí não, doutor Tô de bike ali, senão eu ia cair de bike, né, doutor? Entendi Aí sim, doutor Aqui é bonito, aqui, doutor Ô Que lugar bonito aqui Não é mais bonito que o seu cabelo Muito obrigado, doutor Muito obrigado É estilo que fala, né, doutor? Ah, estilo é pra poucos, né? É, nóis, doutor Fala aí, cidadão Desculpa, vai pra app É, nóis, doutor Bom trabalho Foguinho, foguinho tá de polícia Meu Deus do céu, cara Foguinho tá de polícia, velho Os caras vão tudo começar a trabalhar ali agora Tá, vai app Tem uma comunidade aqui na esquerda Será que os caras estão soltando pipa lá, mano? Vamos lá antes, primeiro Vamos ver se os caras estão soltando uma pipinha ali na esquerda, velho Salve só, rapaziada Fala tudo, meu truco Tranquilão Tô bem, onde tá pra vocês aí, mano? Tem uns caras soltando pipinha aí pra cima, não? Pô, irmão Vou falar pra você Nóis, nós tá roubando pipa Cinco mil uma pipa Tá mais caro que o filé mignon, meu mano? É, então Essa pipinha tá cara, doidão Eu tava querendo ver se os pessoal soltando uma pipinha, tá ligado? É que eu sou o maior pipeiro aqui, tá ligado? Da região, mano Aí eu queria tá mostrando pros caras a habilidade, né? Aí eu cortava as pipas e vocês iam atrás e pegavam as pipas, tá ligado? Você é mestre me soltar, então? Ah, o melhor, tio Ali, ó Você vai na praia ali, os caras já sabem, fi Que é o melhor que solta aí, fi Ah, pitar quente Então você tá passando nas comunidades Vendo essa pita dos pipas, meu mano? É, mano Vê se alguém tá soltando pipa, tá ligado? Se tiver alguém soltando pipa, nós soltamos pipa também Não tiver, deixa quieto No momento, nós tá sem mesmo os pipeiros aí, tá ligado? Nós tem até uns criados de favela aí que gostam dos pipas Só que o pipa tá uns 5k, né, meu truco? Tá mais caro que tá puerto Que o filé mignon Tá ligado Aí, meu truco Acho que vai ter compreensãozinha de pipa aí logo menos, hein, irmão? Se você puder passar daqui a pouco aí E nós vamos tentar desembolar essa fita assim Tem uns mano que precisa aprender a desbicar Pode crer, pode crer, então Vou dar uma olhada nos lugares aí Qualquer coisa, se eu achar um pessoal A gente pode vir com os caras pra cá Pra só dar uma pipinha também? Demorou Só faz um favor pra mim, certo? Vocês encostam ali, ó Estacionam lá do outro lado Sim, sim, sim Aí os mototaxi vão levar vocês lá pra cima, lá Demorou, demorou Valeu, valeu aí, irmão É nóis Cadê a Pop100? Alguém me ligando, mano Alô Como é que tem meu número, pô? Opa Falei Eu vi um anúncio aí do... Desse Impala Ah, do Impala Impala SS? Isso É eu, é eu, caralho Dá o papo Dá o papo Cara Eu sou bem Eu sou bem apaixonado em Impala, sabe, cara? Cadaquela série lá, sobrenatural Não sei se você já assistiu Tô ligado Do Jim, né? Do Jim Do Sam, tá ligado Isso mesmo Isso mesmo, cara Você viu um detalhe dessa parada aí? Você viu o detalhe? Do Michael Jackson? É, esse Impala SS era do Michael Jackson, tá ligado? Aí a gente acabou comprando o leilão aí E agora eu tô querendo vender, mano Você comprou de leilão ele? Comprei, comprei no leilão que teve lá na Flórida, nos Estados Unidos Aí eu trouxe pro Brasil Mas, cara, isso é verdade mesmo? O Michael Jackson chegou a andar com ele? Andou, velho Tem um vídeo dele circulando lá Naquele negócio dele lá, tá ligado? Aquele Aquele É, aquele rancho dele Ele andava com o Impala SS Pra lá e pra cá Com os pessoal que ele levava lá, tá ligado? Cara, eu Acho que até aquele macarical que tava dentro no carro também Eu acho que você Eu acho que você tá ficando meio louco, cara Valeu, Alassine Já Eu nunca vi vídeo do Michael Jackson com esse carro, não, pô Mas como assim que não? Ah, você tá ficando acho que meio louco Fala o preço do carro aí Todo lugar Eu dou 100 mil nesse carro aí Que 100 mil, caralho? Tô botei 1 milhão e 200 Que ia baixar pra 100 mil Ah, eu dou 100 mil nesse carro aí Ah, aí você tá pagando de doido, caralho Não, pô Macarical que andou com o Michael Jackson nesse carro, tio Ah, mas vai ter que fazer reforma nesse carro aí Ué Você tem foto aí Você andando com Ele andando O Michael Jackson andando nesse veículo aí? É, muito antigo, cara Eu tinha as fotos Só que na minha casa lá choveu E acabou molhando e estragou Mas é a minha palavra, entendeu? Ah, não tô confiando muito nessa tua palavra não, hein? Aí me quebra Você tem as fotos, molhou e estragou aí Também Não, dá um valor bom então, tá ligado? Dá um valorzinho massa Cara, eu tenho uma areia pra dar em troca desse carro aí, velho Continuar aqui que eu ganho mais, velho Tá de sacanagem de maré, velho Foda de maré, eu tô com o Impala SS e ele tá querendo me dar uma areia, velho Tem uma água, por favor? Água, água? Deixa eu ver aqui, irmão Calma aí, calma aí Marela, que sede Muita sede? Caralho, seu cabelo tá sinistro Tá batendo muito vento no cabelo, hein? Tá batendo vento pra caralho Esse cabelo seu, hein, doidão? Calma aí, vou te passar aí, irmão Putz, eu não consegui não Pega aqui no chão aqui, irmão Valeu Sai no chão O cara tá de peruca, mano O cara tá de peruca, tio O karma vem? Aqui vem o quê, mano? Não tem como ver mais karma do que ontem, cara É impossível, velho Ontem foi o máximo, velho O que é, doidão? O que é, doidão? É um safado Você me deixou lá na porta da favela, safado Que doido Ah, que é? Ah, tu de ontem, mascarado, doidão É, safado Não é safado, não, mano A parada eu te falei Te dei uma carona Tu deu de doido Não, não Não, não Não, não Fiquei bem quietinho Aí tu foi da onde, safado, pô? Que safado, doidão? Tu falou que ia me dar o carro lá E tu, o cara não ficou com o carro, não? Não, mas aí, mas aí você entende Você sabe o que aconteceu Não sei não o que aconteceu É, sabe não, sabe não O que aconteceu? O que que aconteceu? Não sei, não sei se você tá olhando pra mim Que esse olho horroroso seu É todo horroroso, mano Cala a boca Eu sou sinistro Olha isso aqui, velho Quer ver, ó Ô, irmão, ô, irmão Tá descendo aí Ô, ô, ô Chega aí, chega aí rapidão Olha pra mim, pra ele aqui, mano Quem que você acha mais top, tio? Acho que, ó Olha aí, olha aí Olha aí Valeu, irmão Olha isso, velho Olha isso, cara Isso aí é o pessoal que fala, tá ligado, velho? Não tem o que fazer, mano Não, não, tá de boa, doidão Mas é isso aí, mano Acontece, tá ligado? Acontece isso aí, mano Acontece, né? Tá de boa, pô Eu vou pagar em dobro aí, viu? Não, pô Isso aí tá jogando praga É praga? Não, não Caralho, vão trabalhar, pô Ganha dinheiro, caralho Vou pegar essa bicicleta aqui pra mim Você não vai conseguir, pô Você só senta e sabe qual tipo de bicicleta que você consegue subir? É a sensilinha ali, ó Aquelas que não tem um banco Aí tu sobe Que nem tua mãe Aí deu de doido, aí deu de doido Vai tomar machetada, caralho Vai, vai Mete o pé do invés da minha bike aqui, caralho Se roubar a minha bike, toma machetada, hein? Fala Ah, se pegar a bike vai tomar É, vai, vai O Víder vai pagar em dobro aí pra... Demorou, 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 caralho Ih, ó, pra você, ó Vai lá o seu trouxa atropelado Ai, caralho Bebeu demais aí, ó Eita, caralho Oxi Rapaz, tá ganhando Tá com espírito aí, rapaz Eita, caralho Meu amigo, o cara tá se batendo ali Vou comer uma banana, velho Mano, o que que tá acontecendo aí, mano? Ih, caralho Vou ligar pra alguém aqui, Fih Calma aí Ó, mandei pra polícia Mandei a polícia também, tá ligado? Vai que vem Ah, é, aceitou, aceitou A polícia aceitou, hein, mano A polícia aceitou, mano Rapaz, bichinho, tá normal não, hein, velho É, não, tá O negócio não forneu Tem coisa errada? Tem coisa errada não, né, mano Os caras vão vir aí, doidão Opa Hã? Acho que caiu a ligação aquela hora lá E aí, vai vender por... Vai vender por 100 mil? Pensa bem na oferta, pô Que 100 mil, cara? Pô, pensa não, pô Mano, 100 mil foi 1 milhão e 200 que eu botei o carro, mano Não dá, pô E quanto que dá, irmão? Quanto que dá? Fala, fala, tio Vem com o negócio de maré, não Que eu vou te desligar, mano Não, pô Deixa eu ver se ele tá com o pulso aqui 100 mil, 100 mil que... Que 100 mil, cara? Tá dando de doido, irmão 100 mil, pô Você sabe que não vale mais que isso, pô Vou fazer o seguinte Dá seu melhor lance, vai Depende do seu melhor lance, eu vou te desligar, vai Esse papo do Michael Jackson aí não cola, não, pô Esse empala era do Michael Jackson, velho Ele ficava andando com uma calical Que eu tô te dando um papo, carai Não era, pô Você tá com o pulso ainda Então tá de boa Dá seu último lance, não quero ver se vai vir ou não 100 mil, pô 100 mil Valeu, irmão, valeu Valeu, obrigado Aê, polícia, deu certo aí? Deu certo aí? Polícia, levou? Positivo Boa, 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 boa Ainda bem que a gente tem polícia no Brasil Valeu, 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 polícia Amém Aê, boa, boa Passando o cinto aqui Olha lá, trouxão E aí, trouxão Tá com raiva lá, velho Meu Deus, eu quero me atropelar É o cara lá, é o cara lá, mano É o cara lá, não é tu, não É o cara lá, doidão Calma, doidão Não é isso mesmo, não É o cara lá, doidão Calma, doidão Calma, doidão Calma, doidão Calma, doidão Calma, por que que eu não gosto de famenguiça, caralho? Por que que não? Tinha um famenguiça do lado dele lá Se ferrou, trouxão Lá, ele Faz uma votação, Tonhão Parou, 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 parou Aí, doidão Calma, calma, calma Tá de boa Tá de boa Vai, vai, vai Cessa o papo Tranquilo Tranquilo, irmão Tranquilo Tá aí, doidão Que que deu aí, mano Que que é, que que é, mano Tá querendo meter o louco Parceiro, mano Roubar, roubar quem? Ah, roubar quem, cara? Porra, Guedes É o seguinte, mano Roubar quem, mano Vendendo carro aí que não existe Que que é essa aí? Mas como assim, cara? Tá doidão, filho O carro era do Michael Jackson Ah, carro do Michael Jackson, né? Você vai ver o carro do Michael Jackson Ah, aí deu de doido, mano Olha aí, velho Vai ver o carro do Michael Jackson Sempre tem, mano Sempre tem, mano Não sei o que que é, velho Você pode se encontrar com ele pessoalmente Tranquilo, Tonhão Tá de boa, tá de boa Tranquilo? Não, não, não Não entende ainda É só por causa de um carro isso aí ainda Então tá de boa É É, aqui não tem como também, ó Aqui não tem também como não, pô Vamos levar no colo mesmo Ele vai no colinho, vai no colinho, pô Por que, irmão? Ixi Vai ficar lá dentro É que tem lá Passaram uma Trofando tua boca, tá entendendo? Oh, oh, oh Não, cara É, achou que ia ficar por isso mesmo, né? Um dia a conta chega 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 É mesmo É isso mesmo O cara tá nem entendendo o que eu tô falando De repente, mundinho O cara passou uma corda na minha boca Eu não posso fazer nada, pô Eu não posso falar nada Só tô ouvindo o barulho do carro Indo pra algum lugar Meu amigo Olha, menorinho Quietinho, quietinho, pô Aí é osso, pô Quietinho, velho Já já acaba Aqui pariu tanto de carro Abrindo porta e fechando porta Mas vocês tão ouvindo isso no fundo? Eu já contei três carros, eu acho, velho Três tipos de carro, velho Impossível, mano Deve ser uns três carros aqui, velho Quinta Quinta nada, tio Tá sendo feito de danada Quero ver isso É o velho criando money dele Pelo barulho da porta Tem até bicicleta Vou tá tirando aqui a mordaça da sua boca Tá entendendo? Não, não Tô colocando aqui a mordaça aqui em você Novamente De novo, caralho Mas o que que tira? Não entendi nada, não Já estou no elevador Elevador? Tá no elevador Soltei ele Vamos lá Vamos ainda Não vou esperar Não, acho que ele ia botar outra coisa Aquelas perguntas Pode já fazer? Pergunta Do nada vai vir pergunta já FBI? Deve ser FBI Os caras estão investigando Só porque eu tava querendo vender O Impala SS do Michael Jackson Isso aqui tudo, hein Era pra ter pegado a maré Acho que era melhor ter pegado aquela bomba Lá da maré, velho E aí, doidão Fala aí, doutor Fala aí, doutor Fala aí, doutor Fala aí Tá querendo meter o louco Passando o parceiro aí Passeiro, doutor Era um carro, doutor Qual que é das ideias? Qual que é das ideias? Aquele carro lá não vale um milhão e duzentos mais nunca Que não vale o tempo, doutor O carro é meu, doutor Eu paguei caro no carro Tu pagou o carro? Tu pagou quanto, irmão? Tu pagou quanto esse carro aí? Aquele carro eu paguei oitocentos mil, doutor Total, pra trazer o carro pra cá também pro Brasil, tá ligado? Então pra tu ter oitocentos mil, tu tem muito dinheiro O que que tu faz aí da vida, mano? Ah, aí eu não posso falar, doutor, entendeu? Fazer é muita coisa, doutor Muita coisa, muita coisa Pra ganhar dinheiro, né? Sim, sim, doutor Fiz um investimento alto nesse carro, doutor Porque eu sabia que o Michael Jackson aí, tá ligado? Sempre vai valorizar, né? Ah, esse investimento Esse cara tem um vocabulário diferente Tem, doutor, tem É, tem uma maneira de falar diferente Ele impõe, tá ligado? Tem, doutor Tem que impor, né, doutor? Tem que impor voz em cima dos outros, né, doutor? E tu aqui tá em situação de por voz aqui, irmão? Negativo, doutor Não tô, não, não tô, não Então tu tá querendo participar em cima da gente aqui? Qual que é a sua? Não, só tô respondendo a sua pergunta, doutor E é o seguinte A gente sabe já A gente ia dar balandragem também, porra Hum A gente sabe dos teus corres Hum, qual corre, doutor? Que cê sabe? Ah, dos seus corres, porra Mas sabe que cê é malandro Hum Malandro Malandro do quê, doutor? Que que eu fazia, doutor? Dá um papo, doidão Que isso, doutor? Calma Calma, doutor, calma Eu só tava só vendendo um carro, doutor Calma Doutor, eu sou policial por aqui Não, eu só tô falando que eu não sei quem é Então fala o quê? Você, então Você, calma, calma Calma Eu só tava querendo vender meu Impala Calma aí, irmão Seu Impala Exatamente O carro era meu Impala que não existe foto Impala que cê tá metendo um louco Tem duas fotos lá, doutor Tem duas fotos no Impala lá, doutor E foto com o Michael Jackson? Não, mas essa aí eu não tem Molhou, né? Eu falei com o celular Molhou e rasgou lá Não tem como Entendi Caralho, esse socão foi foda, hein, mano Caralho Não gostei desse papo seu aí, não, doidão Entendi, doutor Entendi Mas aí é o que tem, doutor Se não quiser, só não comprar, né? E aí, parceiro? E aí? Vai passar o carro pra nós, não? Como que é pita? Vai baixar o preço aí, não? Tá querendo meter o louco pra cima aí, doidão? Dá pra baixar um pouco o preço, doutor Dá pra baixar um pouquinho o preço Com a arma dessa aí Vai sair até de graça, né? Essas armas na cara Sai até de graça Se quiser pode levar o carro, né? Fala pra ele de onde você é aí, guerreiro Fala pra ele aí Desembucha Desembucha Não vai falar não, guerreiro Fala de onde você veio pra ele aí, vai Vai tirar o gema dele aí, guerreiro Vai tirar o gema aí Vai tirar o gema aí Vai tirar o gema aí Dá Silva Olha o guerreiro aí Entendi E que é isso? E isso aqui? Que é esse daqui na minha frente aqui? É, alombrou pra cima do senhor aí Que é esse daqui? É, da Silva Novos combatantes aí Entendi, entendi Depois vai ter volta essa porrada aí, hein? Eu acho que o Eu acho que o guerreiro te deu um soco rindo, viu? É, então Acho que ele tá com o sorrisinho do rosto Aí, ó, já sei Sargento Ragnar, isso Bom saber Positivo Vamos revelar pra Tenzi desse guerreiro aí Então vamos lá, guerreiro Muito trabalho a ser feito Acho que as férias iam durar quanto? Ah, doutor Ah, cê sabe, né, senhor? Ele tava Fez algumas missões Deu pra dar uma descansada, né, doutor? Então Deu pra comprar um carro num leilão Fogido Exato Deu pra comprar um leilão Um milhão e duzentos Exatamente, né? De onde cê tirou esse derrubo? Foi muito fácil de castriar dinheiro Então, mas eu achei que pelo tempo, né? Pelo corte de cabelo diferente aí Já Já ficava meio sumido, né? Abismo aí, se nunca te abandonou Quando ele vê o comandante de mais Ele vai falar Nossa, é irreconhecível mesmo Não dava pra perceber Que era isso Sim, sim, sim Vamos lá, então Vamos mostrar aí o guerreiro A nova casa dele, certo? Certo Vai até de onde cê tá? É Um bunker, né? Aqui parece um bunker Quanto tempo de lá até aqui Desde o sequestro? Na média de uns Dois minutos e meio Três, por aí, doutor O senhor acha que percorreu quanto? Qual a distância nesses dois minutos e meio? Uns seis quilômetros Por aí Cinco, seis quilômetros Ó, quase Esse guerreiro aí tem noção de espaço de tempo Cinco e setecentos Cinco e setecentos Ah, sim Bom Só que aí cê desceu Um deles andares abaixo da terra Isso conta, será? Vamos lá, então Vamos mostrar sua nova casa, guerreiro Seja bem-vindo de volta É isso Fazendo dedo aqui Gostei, gostei Da Silva Bem-vindo de volta Tava morrendo de saudade De te dar borrachada, da Silva Que isso, senhor Calma Excelente Não, cara Não, não, velho Ele tava com saudade, comando Ele tava Ele tava com saudade Do meu cacetete, mano Que isso, senhor Tava não, senhor Tava de férias, senhor Bom Férias acabou, da Silva Ah, eu vou tomar porrada de novo, não, cara Mas como é que cê ainda acharam? Só achou por causa daquele anúncio lá? Ah, sabe de nada, querido Não, isso nada, guerreiro O anúncio só nos ajudou a achar seu número Do seu número a gente vai te mostrar, certo? Deixa eu Então é isso, guerreiro Nossa, cê dá o bem-vindo pra ele aí? Bem-vindo? É Bem-vindo Então, eu não tô com o instrumento pra dar o bem-vindo pra ele aqui, não Não, cara Tem que subir Ai, meu Deus do céu, velho Tá certo, guerreiro É o seguinte, sua nova casa Novas missões, certo? O seu trabalho mudou Entre aspas Ele só foi melhorado Com novos recursos Novas armas, certo? Novos equipamentos E viaturas E viaturas Tudo que o senhor precisa Pra prosseguir na inteligência do Exército Brasileiro O senhor tem recordação? Sim, senhor Sim, senhor As missões, tudo? Sim, tem recordação, sim Aquele lema, hein, guerreiro Algumas vezes o Exército Brasileiro Sempre Nunca muda, hein Positivo Certo? Então o senhor está sendo reativado agora de novo, Dacil Seja bem-vindo de volta Muito obrigado O senhor Tardão, Dacil Bom, excelente É isso Bom, Ragnar Excelente É isso, Ragnar É, sargento Depois eu quero conversar com você, Ragnar Depois, hein Certo, certo Vai ter muito tempo pra conhecer o guerreiro aí Sim, senhor Então, guerreiro O senhor está incumbido agora da missão Sendo o chefe maior da CIE do Exército Brasileiro O senhor é do Centro de Inteligência do Exército O senhor vai comandar as investigações do Exército, certo? Sim, senhor Então, guerreiro Pra começar, vamos primeiro botar uma farda, né? Tá ridículo Já vamos estar anunciando aí o primeiro recrutamento do Exército Brasileiro Excelente Será quarta-feira Quarta-feira? Às oito horas Positivo Bom Positivo Dezoito horas, comando Dia cinco Positivo Às dezoito horas Tem muito cara à toa na cidade rodando pra lá pra cá Ah, mas tem Ah, mas tem Pegar esses caras que ficam soltando pipa aí, ô da Silva Ah Botar eles pra ralar aqui É, tem que pegar esses aí O senhor não andou fazendo isso aí, não, né? Que isso É uma idade Tinha barbado desse jeito O senhor não estava soltando pipa por aí, não, né? Não, idade foi soltando pipa, não Que isso Experiência que eu conheço Trabalhando, trabalhando muito Não, não é possível não Não, não Não é possível que ele estava soltando pipa não Não, tem não Ele não deve cometer esses Se eu souber de sair, ele me paga Trabalhando muito, senhor Trabalhando demais Se eu não me engano, você tinha comprado uma mansão, né, Guilherme? É, mas eu perdi isso aí Entendeu? Minha aposta Apostar um negócio Mas aí é complicado demais A Blazer, aquele jogo Blazer ali? Exatamente Aplicativo Falaram que era facinho Mais pra outro que começa com B aí, né, Guilherme? O senhor tinha o dinheiro da Silva O que o senhor fez desse dinheiro aí? O pessoal falou Ah, tem um jogo da galera aí Tento tirar dinheiro ali, pá Eu perdi Certo Não, senhor Eu tô aqui incomodado com esse cabelo aqui Queria tirar Cortar esse cabelo Essa barba aí E essa máscara também Tem essa maquininha aqui, Guilherme? Positivo Isso quase certeza tem Caralho, isso aqui é pigmentação, né? Não é um corte de cabelo não Isso aqui, né? E.B. é chato Pô, mas começou a série agora Você não sabe nem o que eu vou fazer, mano Tipo assim, velho Na moral Meteu um tribal, tá ligado? Alguma coisinha na cabeça, olha lá Igual o pose, tá ligado? É o pose do rodo Acho que foi resolvido, né? Tá de boinha, tá ligado? Tá de boinha Conseguimos cortar Vambora Vambora Vamos conhecer um pouco aqui A região aqui Onde que a gente vai comandar Aqui é o negócio da inteligência, tá ligado? A gente vai comandar Comandar, né? Isso não quer dizer Que eu vou ficar preso aqui dentro do exército Tá ligado, velho? Eu vou poder fazer RP lá fora Porque meu personagem Ele é mascarado Ninguém sabe que sou eu Então eu posso ir pra fora Ir nas comunidades Soltar pipa Normal, cara Ninguém vai saber que sou eu Meu amigo Eu já esqueci tudo do exército Tá ligado, velho? Eu tenho que relembrar tudo do exército Vamos lá os guerreiros aí Correndo todo mundo E colocar o fadamento Olha a minha patente Capitão Voltei como capitão Caragem exclusiva Da CIE Certo? Certo Dá uma olhada nas viaturas aí Ah, aqui ó O carro da inteligência Ele é tipo mascarado Tá ligado? Meio que Ah, pode crer, doidão Olha, não tem Essa placa vai ter que sumir, né? Vou deixar meu plato Dá pra trabalhar com isso aí Dá pra trabalhar com isso aí? Dá, dá pra trabalhar Dá Dá uma corrida aqui Pra vir mais rápido Hum, só carrinho bom, hein? Carrinho doido Que a gente vai poder utilizar Pra fazer investigação Os caralho, hein? Só carrinho sinistro aí Disfarçadinho O cara não vai saber quem é Tem as placas As placas parecem que tá modificando Não é minha placa não Isso aqui, ó As placas tá modificando, cara Uma nave Vinte e oito Era esse? A placa que tava? Não era não, né? Mas esse aqui parece Que é esse carro americano De polícia, né? Ah lá, agora tá noventa e dois, ó E aí, qual desses aí Te agradou mais, da Silva? É, aquele primeiro E o segundo carro ali E o terceiro É o Mustang É o Mustang E o Mustang, da Silva? Mustang não Qual que era o modelo Aquele lá? Não, o Challenger Challenger, isso Challenger Challenger e a Mercedes Mustang Já deu Daqui a pouco Eu vou tomar umas porradas, velho Nossa, como capitão Eu nem lembro mais Como é que faz as paradas, tio Liga o highlight aí Ó Mudou aqui, hein? Mudou, mudou Foi feita a reforma aqui, da Silva Nossa Passou muito tempo fora, né? Isso aí, ó É onde? Aqui na esquerda? Aqui na esquerda Nesse prédiozinho aqui Vou deixar o carro aí, ó Aí, ó Exército Brasileiro, ó Uma entradinha aí Nova, né? Essa aqui eu não tinha visto ainda Engaixou da arquitetura Do prédio aí, da Silva Bonito, bonito o prédio, ó Bonito? Bonito Dois, três andares, né? Excelente Vem cá Nossa, eu tô vendo Que vai dar de doido, mano Bom, tá aí, ó Sala de instrução Certo Sala de instrução aí Fazer algum negócio paradinho Recepção Exército Brasileiro Laboratório Pra tá realizando aí A investigação aí Que o senhor vai usar também Certo? Certo Fazer identificação aí De criminosos Certo? Isso aqui eu vou ter que aprender a usar Porque eu não sei usar isso aqui não, velho Meu medo nesse wipe É passar pela barca do EV Calma, pô Alojamento da Silva Aí, alojamento do pessoal aí Eu não vou dormir Mas três Três bancas Três casinhas pra Trezentos cabeças Vamos ver Ah, tudo alojamento, ó Aqui é tudo alojamento, ó Aqui tá o arsenal da Silva Nossa, tem um que eu já vou bater daqui a pouco, velho Nossa, é malzinho Aqui, né Deixa eu pegar aqui o armamento Pode pegar seu armamento aí É aqui, ó O capitão É aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vou pegar minha gloca automática Eu não sou idiota, né Minha 4x4 Fala, guerreiro Dei permissão, senhor Dei permissão É um locutor aqui? Condei nessa presença Tá negativo, senhor Ué Agora sim, condei Apresentado Ué Cara, tem duas vozes aí sim Gostando, tô gostando Aqui, mudou umas coisas aí Aê, ó Boa, guerreiro Apresentado Do nada, velho Do nada O cara tem duas vozes, pô Tem mais pra cá Acho que esse tempo fora aí Que o senhor ficou O quê? Acho que vai sair barato isso aí, né Ah, dá de doido não, velho Não, senhor Tá achando que vai sair barato não, né Não, senhor Ah, mano Não adianta ficar pensando Coisa diferente aí não, velho, senhor Pra quê, cara? É, senhor Eu sei que sua imaginação é fértil Você deve estar imaginando um monte de coisa aí Me xingando na tua cabeça aí Mas não funciona, não Não, tô nada, senhor Tô tranquilo O que é isso? Xingar o senhor até parece Ah, eu sei disso, senhor Pô, tá maneiro aqui, mano Tem até umas paradas aqui embaixo O que é isso, mano? Sabe o que é isso aqui, da senhor? É, tá aparecendo uma trincheira aí embaixo Trincheira? Não é a trincheira aqui, né A trincheira Isso é uma pista de rastejo, da senhor Sim, senhor Mas lembra também uma trincheira Lembra sim É, lógico que lembra, né, pô Hum, e aí? Já fez essa relação nessa pista aqui, da senhor? Negativo, senhor Bom, então o senhor vai fazer, né Sim, senhor Ah, velho Ah, não, cara Essas tendas aqui não tinha na época do senhor, não, né? Não, senhor Não, senhor Coisa nova aqui Vem, a tenda médica Ah, que esse véio do caralho, mano Dá um nome de doido, velho Tenda médica importante aqui Tenda médica Temos aqui também o arsenal, certo? Sim, senhor Faz um pouquinho de armamento aí Ai, cara Já vai dar merda já, mano Já sabia já que ia dar enxerga Alojamento também, da senhor Sim, senhor Pode Pode utilizar uma espécie de roupa que tem no armário aí, tá? Positivo Abre caixa? Como que eu vou abrir caixa aqui, cara? Não tem como ainda não, calma O senhor vai cozinhar pra mim aqui, certo? Sim, senhor Qual prato que o senhor vai preparar pra mim? Primeiro prato, da senhor Primeiro prato, senhor Ah, uma feijoada, né, senhor Uma feijoadinha Feijoada, Guilherme Feijoada, né, senhor Pode ser uma picanha, não, da senhor? Uma picanha? Pode ser uma picanha, senhor Pode ser uma picanha Muito bom, da senhor Te dá uma banana ainda de fruta pra você comer Lembrar esse dia que o senhor tá querendo oferecer feijoada aí, viu? Te dá linguiça pra você comer, seu trouxa do caralho Água suja pra você tomar Tá lembrado ainda a ordem unida? Os comandos? Tá lembrado de tudo? Nossa, esqueci muita coisa, senhor Esqueceu, da senhor É, esqueci muita coisa Então eu vou te rebaixar pra recruta, então Que isso, senhor Não, não, não Eu vou te rebaixar pra recruta Não, senhor A gente tem uma lembrança vaga aí, mas não tudo aí Esquece um pouco, né, das coisas Positivo Vamos aqui pro senhor Só vou orientar o pessoal rapidamente aqui sobre a ordem unida Positivo Essa aqui é a posição de sentido, senhores Aí, ó Não tem muito conhecimento aí Vamos pegar o bisu aqui rápido Rapidamente Guardo o armamento da bandoleira E coloco as duas mãos abraçando na retaguarda Descansar Aí, ó Essa aqui é a posição de A ordem unida com fuzil Se o senhor tiver sem fuzil Então a posição de sentido é somente com os braços aqui paralelos à coxa Pegou o bisu rápido aqui, tá ligado? E retorna a mão na retaguarda Na posição de descansar A ordem unida simples e fácil Então vamos lá fazer o treinamento Grupamento Atenção, grupamento Descansando Isso, isso, isso É isso Boa, guerreira Boa, guerreira Coitado O marechal vê isso aí Vai arrancar seu dedo Vamos lá Grupamento Sente O capitão aqui que é força especial Ou o general Ah, não, velho Já vi O rastante das viaturas é estacionado aqui na lateral E o... As motos também Aqui na lateral, na ponta O rastante das viaturas, quatro rodas Pode até lá o final Tá de pé de mim, velho Na moral O senhor tá observando aí, da Silva? Sim, senhor Lembrou? É... Procedimento de entrada no... Procedimento de entrada no quartel Sempre que tiver a paisana O senhor vai... Os senhores vão informar na rádio É a voz de comando, senhor E a PAB... André Pronto, comando Ah, não, cara O senhor tá no comando aí do pelotão? Sim, senhor Bom, passa o comando então pro da Silva Ah... Sim, senhor A Silva vai... Vai arranhar aí, né? Tem que tirar a teia de aranha aí Sim, senhor Enferrujado Permissão, capitão? Tem permissão Primeiro-tenente André Comandante Do grupamento De forças especiais Apresento O pelotão pronto Para início de expediente Apresentado Permissão pra entrar em forma Tem permissão, Gui Fantaria Excelente Não, cara É o final do nido Eu ouvi de lá de dentro Quero de novo Agora padrão de excelência Da Silva vai tirar a ferrugem aí Da Silva vai fazer? É, senhor Vamos tirar aí, pô Apresento aí pro Marechal Que chegue Vamos lá E, senhor 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 Vou ficar só assim E, senhor Vou apresentar aqui pro senhor Calma aí Não, cara Já esqueci Colou 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 Começa no começo de novo Da Silva Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Ó, tirar a tatuagem Não quero isso não Ebe Descansar De trás aí também, viu Ebe Sentido Ebe Descansar Ebe Sentido Permissão, senhor Capitão da Silva Apresentando grupamento E informação, senhor Ó Ó Ó E aí Comando Tem alteração, ó Da Silva Não, senhor Não Não tem essa informação Porque Acabei de chegar Então Não sei se tem alteração Mas tem ou não tem alteração? Não tem alteração Até a última Desde a hora que o senhor chegou Desde a hora que eu cheguei Não tem alteração, senhor Então Aí, ó Excelente Excelente Ebe É o meu comando Ebe Descansa Ó Caralho A vontade Caveira Bom, só umbrada, né Só um tem vontade de vencer, né Caralho Essa foi de primeira, hein Calma Deu uma travada no início Mas foi bom Poucos, né Quero ver quanto o batalhão tiver 120 Que é a numeração que a gente quer chegar, né, comando 120 guerreiros Não é só isso, não, cara Tem muita coisa É porque É porque O óculos está ridículo, guerreiro Alguma dúvida? Não, senhor Eu quero saber o cara que me deu a porrada Calma O cara que me deu a porrada Vai tomar uma Então vamos largar 10 Pelo pagamento do óculos ridículo Com o ativo, senhor Quantaria? Guerreira vai cair junto Caso dessa tatuagem Zero 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 Todos, todos Vai Que se pataria Calando o tenente Bom Bora, cai Vai, vai, guerreiro Zero Zero Vai, guerreiro Zero Vai Aí Um Dois Dois Sejam todos amanhã Tá utilizar o dia de amanhã Pra estudar todo o material que eu vou estar enviando pros três guerreiros aí Claro Isso não foge do capitão e do tenente também Dá uma estudada Rever Como era A formação dos nossos futuros soldados aí Porque esse alistamento É Com amorosidade e carinho Pra você entender A mente do cidadão O que ele tá planejando É Eu sei que muita gente De novo Eu sei que muita gente aí Não curte RPGB Mas fica, mano Que eu vou fazer uma parada diferente Fica, mano Não vou fazer uma parada igualzinha que era antes Fica Vai ficar Vai ficar bom Confia, cara Antes o guerreiro Antes o senhor entender esse equipamento aí O senhor tem Foi enviado pro senhor material aí Tá De como a gente já estreou Tá ali no e-mail ali Pode ali usar o computador ali rapidinho Pode usar o computador ali rapidinho Câmera de monitoramento Câmera de monitoramento O que me enxergou ali, doidão? Ó, tô passando aqui, ó Vem aqui, ó Ó, ó Me enxergou aqui nessa parada Se liga Ó Cidadão de bicicleta passando lá Passei Ele conseguiu me ver ali, ó Passando, ó Cidadão de bicicleta ali Ó, ele me viu De boa, tá ligado? De boa Calma, deixa só o cara Sete tela, hein Estou ansioso pra ver essa série nova do Ebbkkkk Tamo junto, caralho Ué, ele viu eu aqui em algum momento? Esse aqui é o meu coisei não Valeu, Lino Ele me viu aqui? Passou Passei, olha lá Passei, passei Passei ali, ó Quem pegou aqui, ó Olha aqui, eu passando aqui, ó Rápido, ó Passei Passei A câmera pegou Ó, eu tô passando aqui, ó Nesse cantinho Na esquerda Você não consegue ver meu mouse, né? Eu tô apontando com o mouse Lá na esquerdinha Eu lá, ó Lá na esquerda eu parado lá, ó Vou sair, olha lá Eu vou andar mais, ó É, mano A câmera Ele registrou numa câmera de semáforo Não tem qualidade boa, né? Olha onde que ele me viu Nossa, olha o que que ele viu Que isso? Cidadão Cidadão caiu ali Que isso? Cidadão caiu Que isso? Cidadão quebrando tudo ali É a câmera que eu vou usar agora Você viu ali que eles tão ali esperando? Ó Você viu que eles tão lá do coisa, ó Ó Olha lá É aqui, ó Eles tão bem aqui vendo eu por aqui, ó Então agora que eu vou usar essa mesma câmera Que ele tava usando lá Caralho, olha que doido, véi Ó Parece um... Você tá vendo aí? Tem, eu vi uma briga ali Sei lá o que que aconteceu Tem, ele tá junto Ali tem um cara caído Ó Mas ele tá com cabelo estranho, né? Ele tá com... Será que é ele mesmo? Deixou o cabelo... Não, mas... Daquela cor? Aquela cor de louco dele? Ué Parecendo um samurai, pô Aí, ó Tá com coque samurai, né? Olha pra você ver Tá, tá, tá Tá, vamos fazer o seguinte O guerreiro, ele tava com o celular na mão É... Não sei se ele largou Deixa eu conferir de novo Olha lá, olha lá Valeu, olha lá Ele pega o tablet, ó Conecta Olha lá, olha lá Por gentileza Liga pra ele de novo, guerreiro Fala assim Vai vender por 100 mil? Última oferta Fala Bom, acho que é a hora, hein? Olha lá É a hora que ele me liga Olha lá Eu atendo, ó Olha lá Ah, ele mesmo Aí, ó Que desgramada, véi Viu, viu Tecnologia tá avançada aqui, né, bem? Ah, você viu, né, guerreiro? Nossa senhora Aí, ó A câmera aí, eu falei, ó Aí, ó E aqui, ó Aqui a gente pode guiar a câmera Deixa eu ver como é que é Ah, é pelos números, ó A gente pode ver as câmeras Onde que vai, ó Tem como dar zoom? Tem como dar zoom? Será, mano? Tem como não, ó Dá pra fazer isso aqui, ó Baneira, hein, mano Agora tô na câmera 2, ó Aí, a câmera 2 que ele me viu Foi essa daqui, ó Tá bonita a cidade, hein, mano A gente de longe pode ver O que tá acontecendo, ó Só testar só a câmera 3 Porque senão vai ficar Todas as câmeras aqui Depois a gente faz esse teste, tá ligado? E a câmera é 360, ó Ela faz 360, ó Já é isso Já é o trabalho Da inteligência Eita, senhor Que isso? Que esse cara forte? Falei pra tomar cuidado É isso daqui, ó Que que é isso, pô? Cara forte, irmão Caralho Tá longe, hein? Tá bem, Guilherme? Tô vendo, tô vendo Ah, pai do céu, mano Ele ali, ó O que aconteceu com o senhor Colou a placa Ele não havia apresentado, da senhora? Tenho esquecido, senhor Aí eu consegui Recordar rapidamente Ali, senhor Recordou rapidamente? Sim, senhor Puxou a informação de onde, da senhora? Da minha mente, senhor Da minha mente Da sua mente Sim, senhor O senhor tem a mente boa, né, Dacilva? Sim, senhor Por isso não é inteligência, senhor Por isso, senhor Você tá na inteligência, né? Sim, senhor Quero ver o papel Que o senhor vai desempenhar aí, viu, Dacilva? Sim, senhor Bom Gente Aí Bom Não consegui encontrar a flecha, viu, comando? Excelente A barreira de fumaça Flashbang, general É Ó, amigo Essa aí é boa, hein? Ela diferencia Podificar a arma Daqui a pouco eu modifico Calma Olha aí, ó O escudão, velho Do exército, caralho Demonstrar a comando Permissão Positivo Ó Arma letal, viu Letal, viu Caralho, é isso Sim Era intacto Vou parar de atirar, né Claro que Depois de Imenso disparos, né Já pensou escudo falhar Quem dera, né Então Mas os senhores iram 5.56 Fuzil O senhor é voluntário Pra testar a dose de borracha Da Silva Sim, senhor Bom Testar no senhor, né No escudo, senhor No escudo? Sim, senhor E o que, cara? Inocente Da Silva Aí não, caralho Da Silva é voluntário? Aí não, caralho Aí não, caralho O senhor é um agressor, certo? Sim, senhor Excepcional Então, convenhamos O guerreiro ali da Silva É um agressor Sim, sim Puxa o teaser Puxa o teaser, capítulo Puxa o teaser, certo? Agressor não Aí, ó Meu Deus do céu, velho Ai, ai Ai, ai Calma Ih, ele tava melho Vem ver aqui o guerreiro Aê Aê, ó Doeu, guerreiro? Pouquinho, pouquinho Colete, né? Colete ajudou um pouco Ah, tá Infantaria Invasou, senhor? Vazou, amor? Invasou? Ó Pera, pera, pera Ah, já tem invasou já, velho Já tem invasou Já vai usando o escudo aqui já, ó Isso aí, ó Já tamo lá atrás do escudo aqui, tá ligado? E mirando no cara Vem procurar emprego Já eu vim de longe Vem procurar emprego? Tô procurando algum lugar de contrato Os cara falou aqui Que tava contratando aqui Quem falou isso, senhor? Quem falou isso? O cara lá na praça, lá O cara falou que o exército brasileiro tava contratando Correto E o senhor De onde que o senhor tira essa ideia? De onde você acreditou na palavra dele? Precisando de emprego, sabe? Porque eu tô Precindo de dinheiro pra me manter vivo aqui Cidadão Onde que você tirou isso de internet? De dar vida? Que exército contrata? De onde você tirou isso? Não sei O cara que falou lá Porque eu tava precisando de dinheiro Que eu tava passando fome Eu ganhei até umas comidas aqui Hum Entendi Eu vim correndo Quem foi que te deu a comida? O cara que tava lá O cara que tava lá te deu a comida? É Entendi Tá bom agora? Tá bem? Tô bem, né? Tô tá bom Na verdade, eu preciso comer Tá certo, né? É, mas o cara não já te dá comida? Sim Mas eu tô com umas aqui no meu bolso Mas eu tô com umas aqui no meu bolso Entendi Fala a verdade, cidadão O senhor vem com esse papo de alguém Falou que o exército tá contratando O senhor tá sem camisa Descalço Pode comunicar à polícia aí Pra vir pegar o invasor aí O senhor invadiu uma área militar O senhor cometeu um crime, tá, cidadão? Você vai estrear a cadeia A cadeia tem muito alimento pra você lá na cadeia Lá, o alimento tá de graça, viu? Isso, o senhor usar o exército brasileiro como indicação Tem desconto lá também no tempo de prisão, viu? Excelente Pode usar lá O exército brasileiro me prendeu Eu tenho 10% de desconto na pena Pode falar Ô, o general Certo? Falaram uma coisa aqui Que eu tenho que confirmar com o senhor antes, né? Certo O que que é? O senhor tava trocando o fardamento da guerreira ali? É isso mesmo? Procede, né? Guerreiro, eu seria um homem morto E esse prosseguir que isso daí, viu? É, ele é mesmo E tem inimigo Porque o senhor tá me atorando aí 24 horas por dia É, então o guerreiro deu uma bola fora ali Amor de Deus ali, viu? O guerreiro Ah, foi ele que... Aí não, o guerreiro Aí não Deixa eu guardar Cuidado É, eu lembro de você, viu? Eu? Ah, tá bom Já tentou minha cadeira no fardento não Foi para, viu? Deixa eu dar uma olhadinha Como é que dessa área de rastejo aqui, ó Eu quero ver... Eu acho que eu vou meter umas paradas doidas, tá ligado? Nesse lugar de rastejo, velho Olha que massa, cara O negócio de rastejo, cara Tem como rastejar aqui embaixo disso aqui? Eu não vou fazer isso aqui, mano, tá ligado? Porque eu não vou sujar minha roupa e eu vou apanhar Vamos dar uma volta aqui na pista de rastejo Olha que massa, cara Nossa, dá para fazer maior treinamento aqui, velho Na pista Pô, ficou muito doido isso aqui, velho Eu não tinha visto isso aqui, não De boa mesmo Ó, o cara vai rastejar aqui embaixo Vou passar por cima, porque eu não sou idiota Nossa senhora Já estou até vendo o que dá para fazer, velho Bonita aqui a pistinha de rastejo, hein, ó Tem aqui também para passar por cima do tronco, ó E aí o cara pega e rasteja aqui embaixo também Caraca, que massa, velho Vou meter tiro, granado e os caramba Para cima dos caras, velho Smoke O bagulho é ficar doido aqui no dia que os caras fizeram isso aqui, mano O cara que ficar com a cabeça para cima no rastejo vai tomar bala O senhor quer ir nesse descaracterizado aí? É, eu vou lá, eu vou lá Vou ficar de boa Ah, vamos dar uma volta lá às vezes, vamos Ali a gente guarda o carro em algum lugar, tá ligado? Depois eu mando o EB pegar o carro Esse carro aqui é bonito da inteligência, hein, mano Esse carro da inteligência é bonito demais, cara E eu não vou dar mole com ele não, tá ligado? Não quero que ninguém veja esse carro, velho Esse carro aqui, quando alguém vê esse carro aqui Ele tem que ficar com medo, filho A parada é que a gente não vai ficar com ele É que eu quero ficar andando normalmente na cidade, tá ligado? A gente ficar com ele, os caras vão chamar muita atenção, pô Nossa, olha a buzina desse carro, mano Aí me cagueta pra caralho Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Todo mundo devia nessa história se liga Porque tem muito amigo que vai no baile dançar Quando alguém pegar aí a torcida organizada do Flamengo Eu vou fazer a minha carteirinha lá Vou virar torcedor lá também, tá ligado? É ruim que eu não vou, hein, tio Eu vou virar lá Voltei minha carteirinha lá, velho Mano, você é muito inteligente Atrás de você me sinto um jegue É um burro mesmo Pode sentir um burro atrás de mim, filho Já vou comprar um carro A gente tá no exército, a gente pode fazer investimento, né Vou comprar um carro Vou comprar um carro agora Vamos embora lá Vamos comprar um carrinho Vamos ter um carrinho pra nós Fala aí, meu Irmão, quer carona aí, pô? Esse carro todo fechado É a carona mesmo? Ih, que que é isso, doidão? Ixi, tá, carai O cara mostrou rápido aí, hein Tá, carona aí, mongo Tô de boa, carai Tô de boa É, nóis, carai Valeu Carona, meu carai Que isso aí é carona, filho Não quero carona nenhuma, não, irmão Vamos pegar nosso carrinho aqui, mano A gente tá com dinheiro, tá ligado? Ó, a gente tem 63 mil A gente vai pensar, tipo assim O que vale 63 mil aqui, velho Nesses carros aqui Ó O carrinho é maneiro, tá ligado? Doidinho esse carro aí E vai voado na pista Dentro do golfe sapão De repente Abre o sirene E na perseguição Ó, o golfezinho interno Tá bonito, hein Já gostei Ó, todos os detalhes Dele interno Retrovisor Tudo funcionando Gostei do golfezinho Esse tá top, hein, mano Esse eu nunca tive, não Gostei, hein Pra mim tá na lista já o golfe, hein O golfe já tá na listinha já Ó Vou testar o GTI também Mas esse MK3 já tá na lista Eu gostei do interior dele Ó, a diferencial dele É que dá pra abrir a parada de cima lá, ó Ó, ó Abriu, ó Ó, ó, ó Ó Ele abre e fecha a parada Ó, ó, ó Fechando Ó, de dentro Ó, de dentro Que isso, irmão Esse tá doido, hein, mano Caralho Aí, ó Agora chove aqui dentro, velho Ó O interiorzinho tá bonito pra caramba Já gostei Ele é rápido Preia bem Ó O FIFK assim tá bom, hein Tá bonitinho esse Civic Voltando aqui, ó Teve a votação Fizemos democracia Quem ganhou foi o Golf MK3 Agora a gente vai aqui E vai pegar o Golf MK3 Pessoal do chat aí, ó Se o carro for ruim Alguma coisa A culpa é do chat, tá ligado E esse aqui é o primeiro carro que a gente vai ter Ó, chegamos aqui na mecânica nova, ó Dá uma olhadinha aqui, ó Essa aqui Ah, aí já deu de doido, mano Eu bati só do carro aqui, mano Que desgrama, velho Já bati o carro, ó Chegamos aqui na mecânica nova Vamos dar uma olhadinha ali dentro A polícia tá ali dentro, ali Ó, dando de doido Tô precisando de mecânico Aí sim, hein Tô precisando do seguinte, mecânico Tô querendo botar um anti-lag aí Nesse carro aí Você consegue fazer pra nós? Também Talvez também mudar a roda também Do carro E pintar ele É isso Ficou bonito o carro, cara Para com isso, mano Olha aí, dá nota, dá nota O carro ficou bonito, velho Olha aí Olha o estilo Olha o estilinho do carro Ficou sinistrão o carro, velho Tá aí, ó Carrinho novo Roda nova Botei a rodinha nova, tá ligado? Dá uma rebaixada no carro Pintei ele Tá safe, mano Tá um carrinho massa isso aqui, velho Olha a velocidade do carro Olha a velocidade Ela só quer Só pensa assim, né, mano Ixi, ixi, ixi O que é aquilo ali, mano? É doidão Cadê? Cadê? Amigo? Amigo? O que eu comprei aqui O que eu comprei aqui O que eu vou botar ficou no alto Vê se pode? Amigo, sobe Aê, é osso, pô Isso lá, meu amigo Você tem um pipinho aí pra me dar, velho? Um dinheirinho aí, velho? Oxê Alguma coisa pra me dar? Você tem algum problema de saúde, mano? Saúde, mano? Por quê? Não, só perguntar Não, mano, é que o que ocorre, velho? Trabalhar, né, mano? Então, mano, mas É que o problema é que eu tenho um asma, velho Ué? Oxê, o que que tem a ver? O que que tem a ver com isso? Não, velho Sou ex-presidiário Os caras não aceitam, não Que você tem asma É só trabalhar de caminhão Ô, amigão Me dá um dinheirinho aí, velho O táxi aí bateu no meu carro Eu tive que gastar 12 mil Porque ele não ajudou, velho Por favor Ah, eu vou erguer um pipo Eu vou erguer um pipo Fala aí pra vocês Valeu, valeu, moleque Aprende, hein Aprende, hein Aprende, hein Oh, calma, calma Já foi, já foi, já foi Já foi, já foi Olha lá Se desce, ó Se desce, eu tava parando já, ó Se desce, eu já tava parando já, hein Já foi Bota no alto aí, mané Levanta outra aí, mané Aprende, aprende, aprende Ó, ó No cabrechinho No cabrechinho Cadê aí? Calma Calma aí, calma Vou carregar um pouquinho mais Ele já tá indo mais lindo que eu já, mano Ó, ó, ó No cabreço, no cabreço Levanta outra Levanta outra Que pra mim tá fácil isso daí Pra mim tá fácil Levanta mais Como que você corta? Ah, tem que saber Solta a pipa, doidão Tem que saber, porra Tem que saber Eu tô aprendendo Eu tô aprendendo Tomou nada Detomou sim Tá doido Jogou marimba na minha pipa, doidão Joguei mesmo Jogou mesmo Olha lá O cara tá levantando Tá levantando Ele tá aprendendo Tá aprendendo Aê, caralho Agora sim Agora tem três, hein Agora tem três Calma Vou ter que cortar esse daqui Tá me buscando aqui embaixo, mano Ó Que isso, irmão Foi os dois Foi os dois Pega a tua Pega a tua Pega a tua A minha não tá caindo Ah, caiu Tá, tá Ô, quer trocar de pipa não, irmão? Não, tô de boa com a minha Não, tô de boa Ô, por favor Vamos trocar de pipa Ah, não sei não Acho que eu quero essa aqui Eu ia pegar a pipa dele Aê, cadê a pipa? Sobe? Vou ter que cortar ele Cortei, cortei os dois É isso Vai os dois Vai os dois É isso Mas é assim Vai, corre atrás de suas pipa Vai Vou cortar na mão Aprende, aprende Aprende Vou puxar na mão dos caras Calma Aqui, ó Já volto aqui Já vou na mão dele agora Na mão, na mão, na mão Na mão, na mão Não pegou? Que isso Vou descer Descer catando Descer catando Descer catando Não tá pegando não Minha alinha tá muito curta Cortei Cortei não? Cortei, cortei Cortei Olha lá Cortei na mão Não adianta não Não adianta não Deixa eu falar Me passa teu número aí Pra nós soltar pipa Eu não acho ninguém que solta pipa Que isso, mano Todo dia eu tô aqui, cara Todo dia eu tô aqui Todo dia eu tô aqui Você tá mesmo? Porque hoje eu tava procurando gente aí pra soltar pipa Eu também, pô Todo dia eu tô aqui soltando pipa Não, pode crer aí, mano Bora uma zelinha aí Agora eu vou dar uma descansada Tá bom trocar de pipa aí, véi? Por que trocar de pipa? Por favor, véi? Daí, cadê? Cadê? Vou te mandar a minha aqui Aê, valeu, irmão Tamo junto Não, não Faz ideia não Mentira, mentira Calma, calma Calma, caralho É pra caramba, véi Todo o dinheiro que eu tinha eu gastei na pipa Aê, caralho Vai lá, vai lá Solta a pipinha aí Deixa eu falar Você não pode estar ajudando com o meu corte Um real, um, dois real Que eu tô querendo comprar um AP Lá, ali Alguma comunidade aí Tá dado que eu tô sem dinheiro, véi Caralho Você quer dois real? Com um AP? É, mano Pode Mano, é que eu De pouco em pouco Eu já ganho grana, véi Daqui É que Nossa, valeu, cuzão É nóis, caralho Tamo junto, Odão Ô, tamo junto É nóis, caralho Valeu Te abraço aí, todo mundo Pedir dois reais Não é dar dois reais pro cara, né, mano Aí sim, caralho É isso aí Agora sim Espero que você gostar do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo E é nóis Lembrando que tem recrutamento quarta-feira Hoje, né Que esse vídeo tá saindo Fui E é nóis E é nóis